Oi gente, oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, olha o outro modelinho que eu vou deixar pra vocês lá no canal, tá? Aí vocês vai lá, se inscreve, pega as medidas, tá meninas? E faz aí uma bela calcinha, tá? Essa calcinha veste muito bem, viu meninas? E é linda o modelinho. Então, eu estou deixando aí a calcinha pronta e o molde com as medidas pra vocês, tá bom? Espero que vocês consigam pegar as medidas e fazer as calcinhas aí pra vocês, tá bom meninas? Se inscreve aí no meu canal, Zenay de Moura, tá? E no canal Modos da Zenayt, tá bom? Deus abençoe vocês e beijos, tá meninas? Qualquer dúvidas, pode me chamar no zap, tá meninas? Que eu atendo vocês e tirem suas dúvidas, tá bom? Então, está aí o molde, tá? Beijos!